Olá, paz e bem. Você é nosso convidado a assistir todos os domingos a partir das 8h50 da manhã, diretamente aqui do Convento da Penha, a Santa Missa. O seu comentário, o cedeixe, a sua intenção e nós estaremos rezando por você, pedindo a intercessão da Virgem da Penha pelas suas necessidades. Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.